Música Banco não deve indenizar por roubo de valores recém-sacados quando o crime ocorre em via pública longe da agência. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros do colegiado entenderam que a ocorrência de roubo de valores recém-sacados de caixa bancário por cliente não pode gerar responsabilização da instituição financeira quando o crime tiver acontecido em via pública distante do banco. Para os ministros, a circunstância é caracterizada como fato de terceiro, o que exclui a responsabilidade objetiva do banco. Na origem do caso, um casal ajuizou a ação contra um banco pedindo indenização de R$ 35 mil, porque após sacar o montante em uma agência bancária, eles foram roubados em uma via pública a alguns quilômetros do local. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, porque o juiz considerou ser aplicável a responsabilidade objetiva do banco. O Tribunal de Justiça da Bahia confirmou a sentença por entender que a distância percorrida entre a agência bancária e o local do crime seria irrelevante, porque teria ficado comprovado que o delito só aconteceu porque a vítima teria sido observada dentro da agência bancária, devido à negligência do banco que não teria cumprido a determinação legal de inserir biombos que impeçam a visualização. Ao STJ, a instituição argumentou não ter responsabilidade, porque a saída dos clientes da agência bancária ocorreu sem nenhuma intercorrência, e o roubo ocorreu em local já distante. Ao dar provimento ao recurso do banco, o relator do recurso, o ministro Raul Araújo, pontuou que se trata de evento fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade, e por isso impede a responsabilização civil objetiva da instituição financeira. Legenda Adriana Zanotto